No vídeo de hoje vamos falar sobre uma passagem bíblica que, se for mal interpretada, pode literalmente levar à morte. Quer saber qual é e como interpretar corretamente? Fica até o final deste vídeo. Olá, me chamo Paulo Roberto e bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. No vídeo de hoje vamos falar de uma promessa que Jesus fez que tem sido mal interpretada por algumas pessoas no mundo e isso tem causado a morte de pessoas. O texto é Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 que diz E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa passagem tem sido mal interpretada por algumas pessoas, inclusive líderes religiosos. O primeiro registro que temos de pessoas que passaram a manipular serpentes em cultos se dá em 1910 com um homem chamado George Winsley. E ele então começou a introduzir a manipulação de serpentes em cultos. Hoje em dia ainda acontecem tais cultos em algumas partes do mundo. Um exemplo é o que você vai ver agora no vídeo a seguir, onde um pastor manipulava uma serpente em um culto e em um determinado momento ele acabou sendo mordido por essa serpente venenosa. Veja o vídeo. Um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. Não, nós não tínhamos ideia de que era lá. O pastor da cidade se chamava Mac Wofford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Os fiéis tocam instrumentos. Cantam e dançam ao som da música. O pastor dança com a serpente. Passa o animal no rosto. Parece estar em transe e não liga para o perigo. E o mais impressionante, o pai do pastor Wofford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. Trinta anos depois, o filho teve o mesmo destino. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wofford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. Dois amigos o seguram. Logo após, Wofford é carregado. Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando-a. Os companheiros oram. Wofford morreu nove horas depois de picado. E apenas no fim da agonia pediu para ser levado a um hospital. Infelizmente, o homem desse vídeo acabou perdendo a vida, não somente porque foi mordido pela serpente vernenosa, mas porque também não recorreu ao auxílio hospitalar. Agora vamos à interpretação do texto de Marcos 16, verso 17 e 18, especialmente da parte que fala sobre pegar em serpentes. Primeiro lugar, em Mateus 4, 7 diz que não devemos tentar ao Senhor Deus. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que é para pegarmos as serpentes a fim de provar algum sinal divino para ninguém. Não é esse o sentido. O que nós entendemos desse texto, primeiro, como já dissemos, é para não tentar ao Senhor Deus. Não é para se colocar, se expor ao perigo. Nós entendemos que, em situações ocasionais, em situações especiais, o contato acidental com serpentes, Deus poderia fazer com que o incidente se tornasse um sinal divino. Nós temos um exemplo disso na própria Bíblia, em Atos capítulo 28, quando o apóstolo Paulo foi mordido por uma víbora e não morreu. E isso foi considerado pelos moradores da ilha de Malta como um sinal divino. Então, nós entendemos que, em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, Deus pode, sim, operar esses sinais, mas isso não é em todas as ocasiões. Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós é, nem todas as promessas da Bíblia são para todos os crentes em todos os tempos. Ou seja, tem promessas que se cumprem em situações específicas, não em todas as ocasiões. Ou seja, com essa promessa de Marcos, não está dizendo que o crente, por exemplo, ao ser mordido por uma serpente venenosa, não deva procurar auxílio médico e apenas esperar que Deus opere um milagre. Não é assim que funciona. Ou seja, em determinadas circunstâncias, Deus pode operar um milagre, um sinal. Mas, essa não é a essência do cristianismo e nem da fé. Não são os sinais. Você deve até lembrar que Jesus se recusou, muitas vezes, a fazer demonstrações de sinais como prova de sua divindade. Ou seja, os sinais, eles não são a essência. A essência é a palavra do Senhor, é a dependência de Deus, é a confiança nele, mesmo quando não há nenhuma manifestação sobrenatural aparente. Quando o crente confia integralmente em Deus. Então, as ocasiões onde esses sinais podem acontecer, dependem única e exclusivamente da soberania de Deus, de sua oniscência. Ele sabe qual o melhor momento de manifestar tais sinais. Mas isso não deve levar o crente a ser presunçoso e tentar a Deus com suas ações de não procurar auxílio médico, não recorrer ao auxílio humano. Portanto, não devemos esperar que todas as promessas se cumpram na vida de todas as pessoas, em todos os momentos, porque não é assim que funciona na Bíblia. Há promessas que se cumprem em determinados contextos, em determinadas circunstâncias, e isso só a soberania de Deus é que pode determinar. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre esse texto. Deixe aqui embaixo nos comentários, deixe também o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E lembre-se, ler é importante, mas saber interpretar é fundamental.